Oi Bi, e essa peça é... Qual que é o nome de uma peça dessa? Lelinha, aqui é uma bancada. A bancada é como se ela fosse uma mesa de jantar, só que mais alta, para receber as banquetas. Então, essa proposta tem sido muito usada em casas, em apartamentos de clientes que escolhem fechar a varanda. Ou só para uma varanda, ou então integrando a varanda com o estar, o home e o jantar. Então, aqui a gente tem uma proposta de varanda ou de jantar para ambiente interno, em que aqui a bancada com as banquetas tem opção em já pegar a mesa de jantar e já colocá-la para cá, como se ela fosse dar uma continuidade. Aqui atrás, às vezes, um cooktop, uma churrasqueira. Então, fica tudo junto, tudo integrado. A área para preparar, para cozinhar, fazer um churrasco, a banqueta com as bancadas, a mesa com as cadeiras e tudo a gente consegue personalizar. Então, eu gosto de fazer um churrasco, por mais que tenha coifa, eu não gostaria do veludo. Eu quero um couro ou um couríssimo, que é mais fácil para limpar e para manter. Conseguimos encomendar também. Então, é isso. A bancada pede metal, com tampo de vidro. Aqui, Lelinha, essas banquetas que elas são extremamente confortáveis. Ai, uma delícia. Elas são, na verdade, poltronas. É uma poltrona que ela é alta. Aqui, a gente tem a base no inox, né? Gold, polido, alumínio. Observa-se que aqui tem acabamentos diferentes. Foi proposital para vocês conseguirem visualizar. Aqui, a gente tem a opção do ácido carbono fosco e do inox, né? Do metal. E aqui, a gente colocou banquetas dos dois lados. Tem a opção em colocar apenas de um lado e a gente pega a mesa e puxa para esse lado da bancada também, Lelinha. Eu amei. Inclusive, amei essa coisa da banqueta dos dois lados, porque realmente você cria uma interação para você ter que estar num barzinho, num restaurante, por que não ter isso em casa? Achei super legal. As pessoas, às vezes, não têm essa coisa. Ah, é tão legal quando você vai num restaurante, num bar, por que não tem casa, né? Então, eu amei. Agora, essa questão que você falou de trazer a mesa para debaixo, eu queria, tipo, um T, assim, né? Sim, exato. A data veio de perto aqui. Eu achei isso muito legal. Agora, gente, que merda. Não, Lelinha, não é maravilhosa essa mesa? Dá para usar numa mesa de jantar, numa varanda. E te digo mais, até numa sala de reunião, viu? Essa mesa toda laqueada com o vidro. O detalhe da base, Lelinha, então, é uma base laqueada e tem um detalhe no aço também dourado. Olha como é bacana a gente criar essas ligações, né? O dourado da mesa, conversando com o dourado da cadeira, conversando até com o centro de mesa, que é a borda também, no pó de ouro, e conversando com o dourado daqui da banqueta. Gente, eu amei. Coisa linda. Gente, que cadeira diferente, linda também, hein? Maravilha. É a cadeira Rita essa, né? Ah, é a cadeira Rita. Ai, amei, amei. Nossa Rita querida, tão amada. Super confortável. Faz no aço, no preto, no marrom, no cinza e no dourado. Todos os cores, todos os tecidos. E os tecidos também a gente consegue mudar. Ó, e para quem está vendo a gente de casa, e eu estava sentada, a gente estava sentada de lá, né? Mas me vamos sentar aqui agora de frente. Que delícia! Não é, Lelinha? As pessoas têm a impressão de que banqueta, pelo fato dela ser alta, ela pode ser desconfortável. Isso daqui é uma ergonomia, é uma estrutura de uma poltrona. Porém, ela é mais alta, apenas isso. Então, é uma proposta que ficou super sofisticado, né? A gente tem tons neutros, tons claros, o dourado, que ele dá um pouco de glamour, dá sofisticação, sem esquecer do conforto e da ergonomia, Lelinha. Maravilhosa! E olha, a gente que está sentada, uma coisa que eu gostei muito. Assim, aqui, ó, gente, para pôr o pé, tem o apoio. Tem o apoio para os pés. Porque não se fica com aquele pezinho solto. Aqui o encosto dá direitinho na altura das costas, que traz conforto. É aquele tipo de bancada que você fica a noite inteira. Não, fica a noite inteira. Que dá vontade de receber, né? Dá vontade de se reunir, de se encontrar. E essa é uma proposta, é um estilo neoclássico, com um pouco de contemporâneo. A gente também tem a opção que migra mais para o rústico, migra mais para o clássico da origem mesmo, o clássico raiz. Migra mais, tem opções também mais modernas, mais contemporâneas. Enfim, eu vou fazer o convite para vocês virem conferir essa proposta e outras opções, outros estilos que a gente tem aqui na Castelo Móveis Decorações. Serão todos muito bem-vindos. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram.